Às vezes a pessoa fala assim, Ricardo, vê esse vídeo aqui, vê o que dá pra fazer. Não dá pra fazer nada. Não é todo vídeo que você vai... Tipo, não dá pra tirar leite de toda pedra. Então, às vezes, eu falo assim, que às vezes um vídeo de análise é que nem um filme de ação. Às vezes você não tem um filme de ação que os caras só ficam discutindo, tipo, olha, será que o Batman vai vir? Não, será que é o Hulk? E ficam, ah, não, peraí. Aí, de repente, começa... Cinco minutos de pancadaria. Como é que é? Então, se eu pego cinco minutos de pancadaria, eu falo, uhul, muito material pra analisar. Agora, se eu pego aquela parte que não tem nada, o que eu vou fazer com aquilo? Você entendeu? Então, às vezes, tem um diálogo de alguma coisa que não tem nada. Não te serve de nada. É. E agora tem partes que, pô, aqui o negócio foi forte. Foi que nem o que aconteceu do... Bom, eu não gostaria de falar muito sobre esse caso, mas que tá até acontecendo ainda, do menino lá, do... Como é que ele chama? Henri. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, pelo que está aqui, não é pelo óbvio. Eu não vou analisar a lógica do negócio, apesar que a lógica estaria na narrativa também. Mas eu não vou analisar como um espectador o que eu acho. O que eu acho é uma coisa. Agora, o que eu vi ali? Tanto é que eu falo, é uma análise inconclusiva? É uma análise inconclusiva. Não dá pra bater o martelo e falar, eles ratearam aqui, eles ratearam aqui, eles se entregaram aqui. Salvo algumas bandeiras que eu falei que não eram nem bandeiras vermelhas, eram bandeiras laranjas. Tipo assim, aqui... Só uma coisa que me desagradou, quando ele fala assim, a quantidade das lesões dele, é... E eu não lembro o resto da frase, mas ele olhou e apontou como se ele estivesse lembrando do menino e a quantidade das lesões. Você tá entendendo? Lembra de você olhar pra lembrar aí o psicogeográfico? Eu falei, em que momento que ele viu que esse menino tava com essas lesões? E todo mundo achou que ninguém sabia por que que ele tava daquele jeito. Foram descobrir na necrópsia. Sacaram isso? Sim. Aí eu falei, opa... Ali eu levantei, levantei uma lebre. E uma lebre também do fato dela sempre estar numa posição primária em relação ao menino. Pelo menos as fotos que eu vi, sempre ela tá em primeiro plano. O menino sempre tá atrás. Quando você vê as fotos com o pai, tá ou ombro a ombro ou o menino na frente. Pescou? Sim. Então eu falo, cara, isso é inconsciente. Na hora que você vai tirar uma foto, você põe aquilo que na tua cabeça... Tá. Você entendeu? Mas isso aí seria grau de importância ou proteção? Você tá vendo como essa diferença? Na hora de expor, na hora da felicidade, na hora de você compartilhar. Tipo assim, eu me coloco na frente fazendo biquinhos e... Ah, entendi. E aí meu filho atrás? Sendo que o pai biológico era sempre ombro a ombro, sempre o menino na frente. Normalmente quando você vai tirar foto com criança, a criança tá no colo, a criança tá na frente. Então são detalhes de comunicação. Por isso que eu falo, a comunicação não tá só aqui. A comunicação tá às vezes aqui. Muitas vezes, eu fiz uma análise de um pastor, não sei se vocês lembram, que ele falou assim... Ah, essa aí é, sou idiota, sou idiota! Que ele xinga a mulher dele, porque ela dá uma tropicão na câmera. Aí a câmera faz assim e ele não viu que a live tava aberta. Ah, lembra disso. Aí xingaram um monte, lembra disso. E aí depois vieram os dois a público falar. Só ele falou, ela ficou do lado. Eu li mais nela em relação ao que tava acontecendo do que ele. Por quê? É mais ou menos... Ah, fizeram até um desafio agora. Sabe aquele desafio? Olha, vou contar como é minha família. Sim! Eu acordo às 5 horas da manhã e a pessoa tá adota e fica assim, né? Aham. Eu limpo a casa, faço café da manhã. Você lê se a verdade ou não, muitas vezes, em quem tá do lado e não em quem tá contando a história. Na reação do outro. Exatamente. Então a reação dela era de muita insatisfação, que realmente não era bem aquilo, que o cara realmente era violento. Quando ele fala, não, eu nunca fui violento. Ela fala, você entendeu? Porque eu amo minha esposa. Asco. Eu falo, cara... E às vezes a pessoa fala, pô, mas você tá analisando ele ou ela? Eu falo assim, então. Por isso que eu falo. Você já pescou situação assim dentro do seu círculo de amizade? Já, já. Você falou, eita, meu amigo pode ser... Já na vida. Já. A pessoa tá contando e a outra pessoa tendo as reações ali. O Milton Erick fazia muito isso. O Milton Erick era um psiquiatra que começou a usar a hipnose. Tanto é que tem uma hipnose, chama hipnose ericksoniana. E ele fazia muito assim. Ah, a pessoa não quer vir pra sessão. Ele era psicanalista. E aí ele falou assim, traz ela. Vem você e ela. E fala que você vai fazer a sessão. Então, de repente, ela que é a que eu quero atingir. Mas ela não quer vir, ela é reticente. E você fala assim, olha, eu vou... Me acompanha. Me acompanha. E aí eu tô falando com você aqui. Ah, Yasmin, então não sei o quê. Mas eu começo a jogar uma comunicação paralela pra ela. Ele chegava a botar em transe. Eu cheguei a fazer isso poucas vezes, mas eu consegui colocar uma pessoa que tava do lado em transe por conta de estar acompanhando a outra. E aí você começa a bababá, 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 não sei o quê. Relaxa, assim, assim, assim. Fecha os olhos da pessoa. Porque ela tá aqui curiosa, prestando atenção. Então, às vezes, a pessoa do lado, ela te traz mais informação ou recebe mais informação do que a própria pessoa. Entendi. Sacaram isso? Que louco. E aí, outro que apareceu muito isso foi aquela que faz pouco tempo agora também. Também é um pastor. E esse meteu a mão nela. Esse, olha... O cara batia na cara dela. Gente! É, muito... Nossa, só de falar me dá gastura, assim, sabe? Tipo... E a filha filmou. E ele dava tapa na cara dela. Ah, não sei o quê, sou a bababá de... Pá! Aí, depois, ele vem... Ela falar que, tipo... Olha, esse vídeo é antigo. E a gente tá super bem. E não sei o quê. E o cara traz. Então, ela, em primeiro plano, o cara traz. E o cara não falou nada. Depois, ele fala. Aí, você percebe pelo setup ali. A cara dela de... 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 De felicidade. De choro. De asco. Quando ela fala assim... O nosso casamento tá bem. Sabe? E quando ele fala, ele não se aproxima dela. Ele não toca. Não tem um ombro a ombro. É tipo assim... Não, nosso casamento tá super bem. E não sei o quê. Então, você pega muita coisa pelo outro. Quando ela fala... Além dela passar bastante conteúdo... Só em ver a reação dele no que ela falava... Você falava... Cara, é mentira. Olha aí. Olha a cara dele. E é inconsciente. Olha as reações. É lógico que é. Nossa. Então, às vezes, você não precisa falar. Né? É só prestar atenção... Às vezes, quem tá do lado. A pessoa que sabe da história. A pessoa que vive com aquela pessoa. Sacou? Que é o que... Resumidamente, é o que fizeram agora nesse meme aí, né? A gente acorda assim, quatro horas da manhã. Não sei o que. A pessoa... Oxi. É na reação da outra que pega a mentira. Ah, e vou com um furo. A maioria daqueles lá é mentira. Me mandaram vários e é mentira. Combinadinho. Que é mentira o quê? Combinado? Combinado. A reação do pai... É, é combinado. Nossa. De todos que eu vi... Olha, de cada dez que eu vejo, um é real. O resto tudo é... Vamos fazer. Vamos fazer pra ganhar views aí e tal. Entendeu? Ó, você vai ter que rir muito. Ó, você vai ficar indignado. Aí você percebe. Porque se vocês forem ver agora, vocês vão ver que a reação ou ela antecede, a pessoa tá segurando o riso, ou é atrasada. Ou ela já tá dentro da emoção, ou não é espontânea. Você percebe que tem um delayzinho, tem um atraso. Você tem filho, Ricardo? Não tenho. Ah, eles iam sofrer muito, né? É. Eu acho que sim. Pai, fui muito bem na escola. Não, mas olha que legal. Ó, é... Hum... Não, vou... Como é que é? Aquelas, né? Vou dormir na casa da minha amiga. Como é o nome da sua amiga? Vamos lá, Zorotê. Começa, você pergunta a pedida. O olho aqui, ó. É, é.